Os comerciantes estão otimistas com a possibilidade do aumento das vendas pela chegada do frio. Apesar da pandemia, as vendas estão seguindo num ritmo muito bom, que já vinha aquecida por causa do frio que já foi registrado prematuramente. Acreditamos que vai ser bem positivo, o pessoal vem até a loja, vem procurar produtos de inverno para a criançada, para os adultos. Eu acho que vamos fazer um bom inverno, uma boa temporada, vai ser bem positivo para todos nós. Já Luciane Volitsic, que trabalha com a gerência de vendas no centro de Pato Branco, também está otimista. Para ela, as vendas estão boas, mas a chegada do frio é sempre bem-vindo para o setor. Os produtos de inverno são de valores mais agregados, então o pessoal deixa tudo para a última hora. Como deu uma caidinha na temperatura, então o pessoal acaba vindo para o comércio, aproveitando, fazendo suas compras. E a gente espera esse aumento nas vendas. E as empresas se prepararam com o estoque? Porque de inverno é a estação que deixa as pessoas mais elegantes. Com certeza, acredito eu que todas as empresas se prepararam para o frio. Casacos, jaquetas, para o pessoal realmente aproveitar. Então, no caso, o estoque das lojas a gente trabalha. As compras já foram feitas antecipadas devido à pandemia, para ninguém passar frio no inverno. O meteorologista Ronaldo Coutinho do Prado, um dos mais renomados profissionais da área no sul do Brasil, disse em entrevista exclusiva para a TV Sudoeste, que os empresários podem mesmo ficar otimistas. Para o comércio, vai ser um ano bom, um inverno bom. Só não vai ser perfeito em função da pandemia. O lojista que for criativo na vitrine, no preço, no produto, é o que vai ter uma melhor venda. E o inverno, como começou cedo, vai terminar tarde. A situação dos oceanos vai voltar para o padrão de laninha, já agora de meados de julho para frente. E nós vamos ter o quê? A continuidade da laninha durante todo o segundo semestre de 2021.